Não, não vou, eu tenho medo De chorar por esse amor Não, não vou, eu tenho medo De chorar por esse amor Era feio dos teus passos Sem surgir meu caminho Era cair nos teus braços Pra morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De sofrer por esse amor Era feio do meu fogo Sem saber se o que eu tenho Era arca, mal mais louco Do que o louco que eu tenho Não, não vou, eu tenho medo De morrer De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte Não, não vou, eu tenho medo De morrer-lhe mais forte De morrer-lhe mais forte